Olha, pessoal, mais um aqui da Banco Instituto IBDO, aplicado em Rio das Flores, certo? Trazer agora mais uma da parte de raciocínio lógico, certo? Eu trouxe a questão 20, aí eu vou disponibilizar o PDF da prova completo para vocês, tudo bem? Enquanto isso, vocês vão ter que estar retornando aqui no canal todo dia, às 18 horas, eu vou estar postando um vídeo dessa banca para vocês. Show de bola? Então vamos lá, mais uma questão aqui, essa aqui era muito tranquila, tá? Essa questão aqui é muito tranquila, deixa eu sair do meio para o pessoal tirar um print, tentar resolver, tirem um print aí, tentem resolver e vamos lá. Olha só, em uma cidade localizada no Rio Grande do Sul, o termômetro estava marcando menos 18 graus. Isso é mentira, que no Brasil não tem condição de ter essa temperatura não, eu acho, no período da manhã. Logo, se no período datado essa temperatura descer 11 graus, o termômetro irá marcar quanto? Então preste atenção, a gente já tem uma temperatura que é menos 18 graus. Descer significa diminuir ainda mais essa temperatura. Diminuir quanto? Diminuir 11 graus. Então, para professor de matemática isso é moleza, né? Menos 18, menos 11, preste atenção, quem não é professor de matemática? Quando você tem isso dessa forma, pode ser que o cão atente e você queira fazer menos por menos dá mais, 18 mais, enfim, coitado, não é assim. Presta atenção, quando você tem sinais iguais, você repete ele e soma os outros números. 18 com 11, 29. Então dá menos 29, certo? Menos 29, resposta correta, letra D. Deixa eu expandir um pouquinho mais essa discussão. Digamos que fosse assim, ó. Menos 19, perdão, menos 18 mais 11. Aí nesse caso que você tem sinais diferentes, você subtrai 18 menos 11 dá 9, né? Dá 9, aliás, dá 7. E o sinal? O sinal você pega o maior número. Quem é o maior número entre 18 e 11? O maior é 18, então você pega o menos, que é o sinal do número, certo? Quando eu digo maior, eu considero maior em módulos, certo, pessoal? É, menos 18, ele é menor do que 11. Só que quando eu pego ele em módulos, 18 e 11, o 18 é maior em módulos. Então eu mantenho o sinal dele, certo? Vamos pegar outro aqui, ó. É, menos 11 mais 18, por exemplo. Menos 11 mais 18, faz do mesmo jeito. 18 menos 11 é 7. Mas o 18 é maior e tá com sinal de mais, então fica mais 7. Mais 7. Lembrando que tá com sinal ou não, indica que ele é positivo, tá? Quando ele é negativo, tem que tá com sinal de menos. Mas quando ele é positivo, tanto faz, tá com sinal ou não. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Não se esqueçam de deixar aquela curtida. Na sequência eu vou trazer a questão 20, tá? Trazer a questão 20 e vou disponibilizar o PDF dessa prova pra vocês poderem conferir na íntegra, tá bom? Um beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima.